Fala galera da HWAP, beleza? Boa noite! Já posso falar boa noite no vídeo? Eu não sei que hora que as outras pessoas vão ver, mas eu não pensava que eu ia colocar um vídeo essa hora da noite no ar. Mas eu acho que é importante porque tem muita gente mandando mensagem nos comentários aí dos vídeos falando que saiu o preço, saiu o preço das novas RTX no Brasil, já tem uma loja falando. Calma, calma, eu vou te explicar nesse vídeo, você vai começar a ponderar algumas coisas, tá? Sim, o título tem isso aí, mas relaxa. Primeiro já quero te falar, os vídeos que eu prometi vão sair nesse fim de semana, tá? Eu vou passar a madrugada aqui fazendo muito conteúdo sobre AMD Big Navy, os novos Ryzen, sobre o desempenho das novas RTX. RTX 3080, 50% melhor que a 2080 Ti? Talvez 30, 33, talvez menos de 30. Não, mas ela vai ser o dobro da 2080, talvez uns 60%, 65, 70% no bom, já sendo otimista. Calma, galera, vou mostrar pra vocês amanhã muita coisa e no domingo vão sair, domingo, tá? Os vídeos das telas que eu falei pra vocês. Então vai sair esse fim de semana muito conteúdo, já vai se inscrevendo aqui. Sobre os preços das novas RTX, vamos lá, vamos conversar. Vocês sabem que existe uma trindade do hardware no nosso país. Nós temos lá a Petabyte, temos a loja que explode e temos a loja do Pombo. Aí um pouco a margem delas, mas também uma loja gigante, tem a Chip Art, né? E eu falei Chip Art, eu gosto do André e do Jonathan, o Jonathan tá lá no nosso grupo da HW Up, que é meu amigo, já me ajudou aqui, gente boa, né? E temos também algumas outras ali do mercado paralelo. Aí você tem Performance Solution, GK Info Store e uma dessas lojas menores anunciou as novas RTX. Em pré-venda? Não. Isso se chama Placeholder. Põe no Google aí, dá uma pesquisada, mas eu vou explicar pra vocês de forma mais simples. Primeiro que eu quero fazer vocês pensar, eu vou mostrar pra vocês os preços, tá? Cada placa, quanto vai custar no Brasil, o preço oficial, mas relaxa. Primeiro eu quero fazer você pensar. Você já tinha ouvido falar na GK Info Store? Pouco ou muito. Antes de eu tá falando agora aqui no vídeo, você já tinha ouvido falar? Antes de ter feito esses preços e todo mundo começar a compartilhar. É uma loja um pouco mais desconhecida. Eu já conhecia, sei como trabalha lá o dono, eu acho que o Ronaldo conhece o dono de lá. Por exemplo, tem a Pato Louco, que são meus amigos aqui também. Pouca gente conhece, eu conheço. Mas quando a loja faz um negócio desse, ela fica na boca de todo mundo e eles conseguiram o que eles queriam. Porque se fosse uma pré-venda, ia estar disponível o botão lá de você clicar, comprar e esperar chegar aqui daqui 15, 20 dias, daqui uma semana. E não dá pra fazer isso. Tá lá um botão de avise-me. E os preços mudaram, tão mudando toda hora. Se você olhar ali, tem muitas inconsistências, tá? Porque você consegue ver o preço de uma Asus Strix que todo mundo tá compartilhando, em tudo quanto é lugar o povo tá mandando essa Asus Strix de 5 mil. E tipo, o preço dela é menor do que da Asus Dual, da Asus Turf, que tem o mesmo site. Qual o sentido? Cês tão entendendo? E tem gente me mandando o link, ó. Isso aqui, ó. Os preços no Brasil. Cara, primeiro que eu quero passar pra vocês que há uma diferença enorme entre a forma de atuar de cada uma dessas empresas que eu citei aqui. A loja que explode, muitas das vezes eles não precisam nem sequer de intermediário. Cês podem ver que eu conheço a forma deles trabalhar. A pessoa que representa o setor de compras lá, que é a Carol, ela já deu até uma entrevista aqui pro canal. A gente tem um vídeo sobre as RTX que estavam morrendo, eu fiz um trabalho jornalístico ali de um mês, falando com todo mundo, com a NVIDIA, falei com as lojas, com os donos das lojas, falei com o pessoal da Chipiart, da Pichal, da Kabum, da Tera, de todo mundo. E a gente fez um vídeo e eu falei com a Carol. E eu vi que, em muitos dos casos, eles não têm um intermediário pra comprar. Ela falou naquele vídeo, tem até um áudio dela falando, não, porque nós compramos e tal, eles não vão atrás do intermediário, que é o distribuidor. Em muitos casos eles vão direto e fecham essa compra com o fabricante. Eles são a própria importadora, eles conseguem importar. Outras lojas, como a Terabyte, a Pichal, vão depender de distribuidores como Aldo, Allnation, Allnation, sim, também placa de vídeo desse porte. Eu sei que eles trabalham mais com processadores. A Aldo também, mais processadores. Geralmente a InfoCWB é uma das que mais distribui placa de vídeo aqui no nosso país. Então, essas outras lojas já terão um intermediário aí no meio. Talvez eles tenham mais dificuldade na hora, por exemplo, de cortar um preço, na hora de fazer um anúncio em pré-venda, porque já está em pré-venda no distribuidor, o distribuidor tá mudando esse preço. Eu sei porque eu converso com alguns. Não, eu não posso falar qual e nem como, porque a última vez que eu coloquei um print do distribuidor com o preço da distribuidora no meu grupo da HW App, nossa, o cara me deu uma chamada. E o pior é que o cara não estava no grupo da HW App. Por isso que eu postei. Só que sempre tem, né, o X9 desgraçado. A gente sempre tem um mané. E ele fez o certo, vai. O cara que me dedurou, esse X9 aí, o cagueta, ele não tava errado não. Porque o preço é pra distribuidora, é pra lojista. Aí eu fui e brinquei, falei, pô mano, como que os lojistas tão vendendo a R$3.800, acho que na época era da R$10.80 TI, ou era R$20.80 TI? Não lembro. Eu sei que eu peguei e falei, né, acho que foi da R$20.80 TI. Eu falei, ó, os caras tão vendendo por R$600 conta mais, antes tava dando R$350. É que vocês acham que a loja lucra R$2.000, R$3.000, né? E eu sei que quando eu compro individual uma placa no distribuidor, eu pago muito mais do que a terabyte upshall que compra R$100 de cada modelo, entendeu? Aí mesmo assim eu olhei e falei, pô, mas o lucro parece que tá majorando. Eu fui falar alguma coisa assim, porque não é tanto quanto vocês acham. Eles compram pela metade do preço e vendem pelo dobro, lojista. Não é assim. Não é, gente. Eles ganham em quantidade. Mas mesmo assim eu tava chorando também. Menos do que vocês que acham que, ah, o cara tá vendendo por R$2.000 em cada placa ele tá ganhando. Não. Não é. Nem passa nem perto disso aí que você tá achando. Mas na hora ali, acho que dava uns R$100 a mais, eu falei, pô, os caras aumentaram. Era uma coisa assim. Tava conversando de boa. Aí o cara leu e foi falar pro cara da distribuidor distribuidora. Ah, o Julio tá lá falando quanto que vocês, quanto que a gente paga no distribuidor. Como que eu vou pôr na minha loja essa placa pra vender? Mano, acho que eu até sei quem foi que deturou, porque só tinha uns dois ou três lojistas lá. E tipo, o cara veio comer o meu rabo com razão. Porra, Julio. Mano, não vou mandar mais pra você a tabela, porque eu mandei a tabela. Ele manda uma tabela pra mim com o preço de todos os produtos da distribuidora e eu mandei a tabela. O cara ficou puto. Então nunca mais eu vazo o preço de distribuidor pra lugar nenhum. Mas conversando com ele, sim, já tem pré-venda, já tá programando aí que a espera, a expectativa deles é que chegue um pouquinho depois, talvez poucos dias depois de lá fora, né? Que é dia 17. Dia 16 cai o embargo, dia 17 já tá disponível nas lojas lá fora. A NVIDIA tá forçando também que chegue, esteja aqui no dia 17, mas pode ser que atrase mais uns 5, 6 dias, uma semana no máximo pra começar a chegar aqui. Depende de uma logística aí, que também não vou entrar em detalhes nesse vídeo, porque não é disso que a gente tá tratando. Vamos falar dos preços. Cara, como eu tô falando pra vocês, cada loja vai fazer de uma forma diferente. Então, o Kabum pode colocar um preço lá porque ela sabe quanto que ela vai pagar numa importação. O lojista que trabalha com um distribuidor, como a Tera, a Pichal, ele pode até pensar num preço, arredondar um preço ali por conta da conversa dele com um distribuidor. Agora, uma loja que faz, por exemplo, o que a Performance Solution faz, onde ela compra com o seu dinheiro e te pede pra você esperar, que não é algo ilegal, é correto até, e depende de quem quer comprar lá também. Não tô falando que é ruim, gente. É que você paga o produto na Performance Solution, às vezes mais caro do que o normal, eles pegam o seu dinheiro, compram o produto lá fora e fazem o serviço de importar pra você e te pede 40 dias pra você pegar o produto aqui no Brasil. 30, 20 dias, mas vai demorar pra receber. Eles não têm estoque, eles não armazenam esse produto lá, entendeu? Então, esses caras não podem simplesmente colocar um preço na base do achismo, né? Eles jogam, às vezes, pra cima porque eles têm perigo de pagar os impostos que você não quer pagar, eles têm os perigos de parar na alfândega, um monte de coisa. E esses caras estão com a experiência sobre isso, mas não tem o know-how que tem uma distribuidora. Por que eu tô falando isso? Porque a GK InfoStore, em alguns casos, também eles pedem mais prazo pra entrega, coisa e tal. Eu conheço parte, não tô falando mal da empresa, uma empresa séria e de confiança, mas que eu sei que eles não têm 10% do know-how que tem uma terabyte, uma pichal lidando com os distribuidores, ou uma Kabum que lida direto também com o fabricante em muitos casos, e que também importa e traz esse produto pra cá de forma legal. Então, cara, pode ser que o cara tenha uma noção dos preços, mas eu não colocaria nenhuma margem de erro ali, de 10 pra mais, 10 pra menos. No começo, ele até acho que assistiu meus vídeos. Se você tá assistindo, dono da GK InfoStore, a gente até faz uma parceria, pô. Gosto aí de vocês, cara. É uma loja segura, muita gente já falou pra mim que comprou lá, não tem problema nenhum. Acho que o Ronaldo Boassale uma vez também falou deles, que conhece e tal. Só que assim, é visível que tem algo errado ali, porque ele colocou, dois dias atrás eu tava vendo, alguém mandou, não sei se foi ontem ou anteontem, mandou esse link pra mim, e tava 6,6,6 e 400. Aí, de repente, ele acordou hoje e falou, ah, acho que hoje eu vou colocar 5,5 pra ver se repercute mais. Vocês vão ver aqui, eu vou mostrar pra vocês. Então, você concorda que é estranho? Ele talvez possa ter assistido aqui, ou talvez, obviamente, ele nem me conhece, e ele simplesmente teve a mesma, o mesmo raciocínio que eu e qualquer pessoa com bom senso teria. Tô dizendo que eu sou melhor que ninguém, não. Mas, tinha gente achando que ia custar 4,500, uma 30,80. Tinha gente achando 5 mil, algo muito tranquilo aqui no Brasil. Vai chegar por 5 mil fácil as 30,80 topo de linha. E não, não vai. E aí, ele pôs os preços lá de forma coerente até ontem. Tavam os preços ali, acho que 6,300, uma 30,80 básica, tal, 6,100, uma outra. Hoje eu olhei, tava 5 mil. E todo mundo compartilhando esse bagunho de forma louca. Falei, ou o dólar caiu, eu não tô sabendo, eu fui olhar lá na remessa online, onde eu faço minhas trades, tal, eu recebo do YouTube, a decência, as coisas que eu recebo em dólar, recebo por eles. E eu vi que não, o dólar tava subindo. Tava dando quase 5,40 hoje. Então, tava isso do quesito. Vocês entendem? É melhor eu mostrar e a gente vai conversando enquanto eu mostro. E aí, se vocês acharem que eu tô ficando maluco, que não, que vai ser isso mesmo, é só olhar pra quanto eles tão cobrando, que provavelmente é quanto todas vão cobrar, aí se a gente conversa. Mas eu acho que não. Olha, a Galaxy OneClick, geralmente é um modelo mais em conta. Eu não tô entendendo porque ela tá custando mais do que a Strix, 5.798. A Strix, que é o modelo mais caro, tá custando pra eles mais caro do que a Tuf. O que é normal. Tava mais cara a Tuf antes, agora ele abaixou. Pô, legal, devia ter visto o site antes de gravar o vídeo. Mas tava mais de 6 contas aqui, eu tenho os prints, eu tenho os prints. Tá no meu celular. Até cadê? Meu celular tá lá do outro lado. Mas beleza, agora ele percebeu que tava dando mais de 6 contas essa Tuf aqui, agora ele alterou. Mas ó, 5.700, 5.300, gigabyte game geralmente é isso mesmo. Mas ontem nem estavam esses preços, cara. Ontem estavam preços bem maiores. Tava mais de 6.300, acho que essa aqui, ou 6.100. Então tipo, caiu 800 reais de um dia pro outro antes de lançar. Ótimo, eu vou ficar muito feliz, cara, se ele tiver certo. Se todas as outras lojas lançarem nos outros preços que eu imagino e só ele lançar nesse preço aqui, nem que ele peça 15 dia pra entregar, eu tô feliz. Faço ainda propaganda de vocês, ó. Fico um mês fazendo propaganda da GK. Se você lançar a placa nesses preços, cara. Lança por 5.800 GK, vou ficar feliz pra caramba, cara. Não tem problema nenhum. Manda um eu te amo aqui, ó. Faço uma tatuagem sua na nádega esquerda. Só que tipo, cara, o dólar do jeito que tá é um pouquinho complicado de esperar, ó. Se você pegar que a Asus Strix não vai custar 700 dólares, vai custar aí em torno de uns 750, porque não é um modelo básico, e a gente multiplicar pelo dólar hoje, 5,35 em média, nós teremos 4 mil reais. Pô, ele tá importando e ganhando 1.800 reais. É. Só que se você quer nota legal no Brasil, pagar todos os impostos, tudo direitinho, pode jogar aí em cima do preço sugerido lá fora, até porque ele não vai pagar 750, porque o preço sugerido lá fora é esse. Mas o preço pra quem distribui, pra quem compra em quantidade, que nem ele, ou qualquer lojista, seria menor. Mas vamos colocar aí 60% de imposto num preço razoável aqui no Brasil, mais 2.400. O que daria... Opa! Que deu ruim ali, peraí. 750 vezes 5,35, mais 60%. É, 6.420. Então, não tá muito longe. Não, não tá. Eu esperaria essa Asus Strix aqui no Brasil com um preço justo, justo, entre 6.200 e 6.500. Pode ser que tenha lojistas aí que queiram explodir os preços também e vai custar 7 conto essa placa? Só porque é lançamento? Ou mais? Pode. Aí a gente faz o que? Não compra, porque não vale e não é justo. Não é um valor justo essa placa chegar por 7 conto, nem ferrando. Se chegar por 6,5, ainda tá dentro de uma marcha. Se chegar por menos disso, cara, 6,300, 6,200, acho que vale a pena. Se chegar por 6,800, ó quanto que ele tá pensando a menos do que eu, ó, menos 5.800. Ele tá pensando 620 reais. Não tá tão longe, Júlio. Pô, calma. Tá, cara, não tá tão longe. 620 pode ser que o lucro dele ele queira que seja menor pra ele ganhar em quantidade, aproveitar o hype. Mas cadê o botão pra eu comprar e fazer uma pré-venda aqui agora, então? Ó, não tá rolando. Eu vou mostrar pra vocês a 3070 também, calma aí. Ó, não tem nenhum botão de pré-venda aqui, não tem. Só tem essas 24, os modelinhos bacanas, essa Game X-Tree eu acho muito bonita. Mas das que estão aqui, como não tem EVGA, eu iria ou nessa Asus ROG Strix, que eu achei ela bonita pra caramba, ou na Galaxy, por ter garantia de 3 anos no Brasil, a gente ter os caras aqui no Brasil. Apesar que eu não tô entendendo porque ela tá mais cara. Perguntar pro Ronaldo depois, porque geralmente esse produto, a SG, a One Click, né, essas placas da Galaxy, tem um custo mais baixo do que o... as concorrentes. Mas vamos ver. Então aqui, ó, RTX 3070. Vamos ver a 3070? A 3070 vai dar pra fazer um pré-venda, né? Pré-compra, ó. Não, não deu. Mas beleza. 4.600. Aqui já tá mais... fazendo mais sentido, ó. Tá mais cara do que a Game X-Tree e mais cara do que a PNY. Tem uma de 4.399. Legal. É um preço que eu gostaria de pagar. E tá dentro, tá fazendo mais sentido dentro daquilo que eu propus pra vocês também, lembra? Se vocês pegarem o meu vídeo de preços, quem chegou aqui no vídeo de preços, vocês vão ver que tá dentro do que eu falei, ó. 500 dólares. Vezes... 5,35. Mais 60%. As placas mais baratinhas sairiam... Nossa, cara, por que eu tô fazendo umas contas muito erradas? 5 vezes 5,35. Mais 60%. Tá muito errado isso. Custa 500 dólares. 5,35. Mais 60%. Mais 1.600. Ah, tá. Agora deu certo, gente. Não, tô ficando louco. Não sei o que tá acontecendo com a calculadora do meu PC. 4.280. Então, eu tinha falado entre 4.300 e 5.000. Lembram? Vocês lembram que eu falei esse valor? Aqui ele já tá sendo, pra mim, incoerente. Porque é óbvio que a ASUS STRIX não custa 500 dólares, preço sugerido dela. É uma placa mais forte. Então, ela pode custar mais do que 4.300. Vai custar uns 4.600. Perfeito. Não que eu ache barato, gente. Nem que eu ache que é o preço bom pra uma 70 da vida. Queria que fosse 2.000 a menos. Mas tá dentro do que o custo Brasil permite, né? Pra você importar legalmente. A 3070 da PNY já é uma placa bem mais simples. 4.400. Tá dentro, óbvio. Ele tá até colocando um lucrozinho legalzinho pra preço em lançamento. 4.500 na Game X Trio. Não. Aqui é a Game X Trio sem ser a X. Clock menor. 4.500. Enquanto a Game X 4.700. Aí, tá fora do que eu falei pra vocês? Entre 4.300 e 5.000? Eu tava errado? Se ele viu meus vídeos, ele escolheu os preços bem. Ou ele entende, obviamente. O cara é importador, tem uma loja e tal. E eu não estava de todo errado. Estava dentro, realmente, do que eu tinha pensado. falado pra vocês. O Júlio não fala as coisas à toa. E mesmo assim, teve uns doidos que ficaram me xingando no vídeo, falando que eu sou fanboy de lojista e distribuidor e que eu tava torcendo pra que chegasse caro aqui porque eu ganho alguma coisa. Gente idiota. Ó, preço sob consulta. Achei demais isso aqui. Porque parece que ele deve ter pensado, pô, isso aqui tá caro pra caralho pro BR. Eu não vou nem pôr o preço porque vai assustar. Não dá uma impressão dessa, galera? Você olha assim pro negócio e fala, ah, mano, eu acho que se eu colocar o preço, eu vou acabar frustrando a galera. Então eu não vou pôr, né? Vou deixar sob consulta. Que aí o cara que realmente tem interesse, o cara que não quer só ficar curiando aqui, ele vai e pergunta, né, mano? Mas vamos voltar lá na RTX 3080. 5.800. Vou clicar nessa aqui. Ó, você vê que é um placeholder com tudo que o placeholder pede, ó. Tem todas as informações, tudo bonitinho. E não é um pré-venda porque aqui só tem um botão de avise. Infelizmente o estoque desse item acabou, mas não chegou! Como assim, velho? Não tem lugar nenhum do mundo. É, e é uma loja que tem preços razoáveis, ó, pra você comparar. Vamos ver se eles têm o 9,900K que tá 3,300 na Kabum. Que é um produto antigo, dá pra ele ter. Tá 3,700. Aparentemente eles são mais careiros do que uma Kabum da vida e uma terabyte. Olha, 4,300. E esse dá pra comprar, ó. Se você quiser comprar, você compra. E tá mais caro do que na Kabum. Desculpa aí te zoar, ô GK, mas sei que você tá aí, acho que tá no Paraná, né? Se não me engano, o dono de lá é do Paraná. Vamos olhar um 10.900K. Que eu sei que tá também uns 3,700, 3,800. Ah, ele tá pedindo 3,900, mas avise-me. Ele deixa aqui, ó, como um placeholder. Ele não tem estoque, mas aí se você clica aqui, ele sabe quantas pessoas querem o produto. Ele sabe qual o interesse dos usuários no produto, se tem uma demanda. Aí se tem demanda, ele compra, faz estoque ou não, né? Aqui, ó, 10,900K. Ah, 3,900 reais. Tá não tão longe, assim, de uma loja conceituada aí no nosso país. Vamos ver se tem um prazo de entrega aqui. Só pra mostrar pra vocês. Vou colocar qualquer CEP da minha cidade. 11 dias úteis Sedex, ó. Jadlog, Jadlog, R$98,00. Chega em 4 dias úteis por 3.900. Tá mais do que estaria na Kabum, do que estaria na Tera e do que estaria na Pichal. Então, o preço dele não é o fodão da competitividade. A gente tá vendo isso. Geralmente aqui, isso representa uns quase 10% de diferença, né? Em cima de 3,300, ele tá pedindo uns 300 com uns 200, 300 reais a mais. Uns 5% a mais. Então, muitas pessoas, quando viram a loja um pouco desconhecida de careira colocando o produto nesse preço, o cara logo pensou, ah, meu, então vai chegar por menos ainda que isso nas outras lojas. Mas é o que eu falei. Ontem, esses produtos aqui estavam mais caros ainda. Se chegar nesse preço, ótimo. Não tá muito longe, a 30,70 não tá muito longe do que eu falei com vocês nos outros vídeos, galera. Tava dentro disso aí, que eu falei a 30,70 entre 4,300 e 5 mil. E é o que ele tá pedindo aqui. Pedindo não, né? Mostrando. Mas a 30,80, se for esse preço aqui, ótimo. Vai chegar abaixo do que eu esperei. Porque eu realmente esperei acima dos 6 mil, como eu falei. Um modelo desse aqui, um Galaxy 30,80 One Click por 6 mil, é exatamente o que eu espero. É o preço que eu estava esperando. Aí você pega uma 30,80 Ventus, já esperava uns 5,800. Ele tá falando aqui, 5,600? Pode ser, pode ser, não vai fugir tanto. Mas eu não tô esperando uma Rob Strix por 5,800. Se for isso aqui, eu vou comprar com ele, não vou nem importar mais. Vou comprar com ele, porque ó, tá um preço muito bom. Mas eu acho que ela deve chegar nas outras a 6,50. Chegar nisso aqui, cara. Não fiquem achando que o Julio tá torcendo pra que não seja assim, cara. Ó, 5,400, uma 30,80 Asus Tuf. Seria excelente. Só que isso representaria o dólar num valor muito abaixo do que vem sendo praticado. Vocês concordam que se essas placas aqui estão por esse preço, a 30,70 dele deveria estar menos? Porque você olha pra cá, ó, 5,400 e olha pra 30,70 mais cara aqui, por 4,600. Sei lá, quem que vai querer por 800 reais você pegar uma placa como a 70? Você vai pegar uma 80 mais baratinha. Então é isso, gente. Eu não tô detonando aí a loja do cara, pelo contrário. Acho que vale sim, cada um compra onde quer e vocês viram ali que nem tá pedindo um prazo muito longo, pelo menos pra mim aqui na minha região. Moro na grande São Paulo, então aqui tava um período normal. Sedex também parece que entrega, diferente até da Performance Solution e do que eu já vi da GK InfoStore tempos atrás. Mas produtos que ele tem em estoque, como o 10900K e o 9900K, tão mais caro do que nas outras lojas. Bom sinal que se ele for vender as RTX Ampere nesse preço que ele colocou aí, quer dizer que vai chegar então menos ainda lá na Terabyte, na Pombo e na loja que explode, né? Porque vocês viram que o preço dele parece ser um pouquinho maior, entre 5 e 10% maior que o dos lojistas. Então, isso que ele tá fazendo não é uma pré-venda. Você que... Eu só tô fazendo vídeo porque teve gente que falou, ó, já saiu o preço oficial no Brasil, já tem uma loja conhecida que fez uma pré-venda, colocou pré-venda disponível. Não, não é uma pré-venda porque eu não consigo clicar ali pra comprar. Se desse, eu ia clicar já agora naquela 5800 e reservar pra mim, naquela 3080 Strix, que tá 5800. Só que tá só um botão de avise-me. E tá todo mundo falando da loja dele, porque se você tenta pesquisar nas outras lojas, você simplesmente não encontra. Eu vou fazer isso antes da gente terminar o vídeo, só por desencargo de consciência, mas eu tenho certeza que os outros lojistas não vão fazer isso. Vamos colocar a loja que explode, fazer uma propaganda pra eles aqui rapidinho. Ó, RTX 3080. Cês têm no estoque aí? Ih, não tem. Beleza, tá bom, mas na terabyte tem, né? Terabyte com certeza já tem. Vamos ver a terabyte. Terabyte que é uma loja grande, eles vão ter até duas. Ih, não tem também. Tá, mas a Pichal, vai, vamos ver a Pichal. Com certeza, com certeza, na Pichal a loja do Pongo não ia dar uma falha dessa com a gente, galera. Como assim, cara? Toda vez você fica demorando pra entrar na página deles. RTX 3080. Mostra pra nós aí. Vai, loja do Pongo. Ih, falhou. Então parece que não. Que só a GK que tem, só eles que conseguiram essas placas antes de todo mundo e já estão fazendo pré-venda no Brasil, só que não dá pra comprar. Então, é uma estimativa pra que pelo menos algumas pessoas entrem um pouco mais próximo da realidade. Fiquei até feliz com a GK InfoStore ter feito isso. Achei inteligente. Se eu fosse dono da loja, eu também faria. Com certeza. Porque tá todo mundo falando da loja. Só que se na hora que chegar ele colocar um preço maior do que tá ali, a galera vai ficar puta, vai ficar pistola com você, cara. Então agora você vai ter que praticar os preços que você tá colocando ali. Consumidor pode ficar puto. Será que o consumidor pode processar o cara? Porque não tem um botão de compra. Mas ele tá falando que é esse preço. Aí na hora que chegar a placa, se for disponível pra compra, vem mais cara. Porque eu olhei. Até ontem, tava seis e pouco. Eu tenho print. Quem não acredita, me cobra, me chama no grupo do Facebook nosso, que eu coloco pra você. Eu vou mostrar aqui o nosso grupo do Face. Eu tenho um grupo do WhatsApp. Mais de cinco anos que a gente tem o WhatsApp da... da HWUp. Mas o do Face acho que tem uns dois aninhos só. A gente ficou um tempo sem usar. Mas voltamos a postar bastante coisa lá, tá? Então eu vou mostrar pra vocês, ó. A gente tem o grupo da HWUp PC entusiasta aí no Facebook. Você pode fazer parte. E aí se alguém tiver achando que o Júlio tá doido, manda pra mim. Que eu vou comprovar que ontem, anteontem, tava bem menos. 30,90 por 15k. Olha os caras. Que eu postei. Olha o Ronaldo Boasale. Eu e o Boasale tretando aí, ó. Meu amigo, gente. Eu vou fazer um vídeo sobre essas diferenças da 30,80 pra 20,80 TI. Vai sair, eu acho que nesse sábado. 33% a mais a 30,80 do que a 20,80 TI. Nada daqueles 50, não. 65% acima da 20,80 super. Não é o dobro da 20,80 normal também, não. Mas depende também do jogo. A gente debateu bastante coisa aqui, ó. E aí se vocês acharem então que o Júlio tá doido, que não estava bem mais caro ontem, essas mesmas placas lá na GK Info Store, você entra lá no grupo, depois eu te adiciono nos grupos que a gente tem do WhatsApp, que a gente tem dois. E eu provo pra você, que eu tirei prints na hora. Ali eu vi então o preço de 6.200, 6.300. Se alguém viu também, coloca aí nos comentários. Júlio, eu também vi. Então aí agora caiu muito. Então tipo, ele conseguiu reduzir o preço antes das placas chegar. Cara, nada impede de que ele tenha um puto de um contato fodão lá fora, que ele esteja mandando crianças asiáticas irem buscar pra ele na China. não tô dizendo que é mentira, não é isso. Mas tá com toda a cara de propaganda da loja dele, de usar o hype das placas pra divulgar a loja que ele tem, pra fazer marketing com isso, que é um placeholder e é legítimo. Muitas lojas fazem. Quantas vezes você não vê aqui no Brasil os sites como Adrenaline publicando? Loja vazou o preço de não sei o que. Amazon, sem querer, querendo, vazou a capa do jogo X. E aí todo mundo tá falando da loja. Todo mundo vai lá olhar no site da loja. Isso é... Você sabe o que que é, né, cara? Eu estudei gestão em marketing em 2008, não terminei, mas eu sei. Depois eu também fiz sistemas pra internet em 2017, na Uninove. Fiz um ano e também não terminei. E depois, aí sim, eu fui pra TI na Anhanguera. Fiquei dois semestres e também não terminei. Dane-se, mas estamos aqui. Cara, então quando eu estudei gestão em marketing, eu sei como que o gestor de marketing pede pra sua equipe de publicidade, publicitário, pra ele fazer as coisas de forma que não pareça ser uma propaganda. Ah, foi um descuido. Vazou. Sem querer. Não, eu coloquei os preços ali só pra testar. Vocês que estão falando da minha loja. Então, pelo menos eu agradeço você, GK InfoStore. Porque você trouxe a galera um pouco mais perto da realidade. Agora com os preços da 3080, eu acho que esses preços que ele tá colocando ali são os preços que vão ficar daqui um mês, daqui dois, daqui uns 40 dias pode ficar aquele preço ali. Mas agora, quando chegarem as placas, não. Eu acho que pelo menos, você põe 500 a 600 reais a mais em cada placa. Pelo menos. Pode pôr uns 500, 600, 800 reais a mais em cada 3080. Já os preços da 3070, eu achei muito bom. Tá dentro da realidade. Não, não que é bom. Tá caro. Caríssimo. Muito caro pra uma 70. Mas eu tô achando que tá dentro da realidade. O que eu tô querendo dizer que ele fez uma boa ação é porque se você olhar, antes dele pôr esses preços aí, a galera tava pensando em 3070 por 2.500 por 3.000 reais. Não, mas vai chegar por 3.000, 3.500. Eu falei, meu irmão, a 2060 super tá 3.500. Como você acha que a 3070 vai chegar por 3.500? Não, mas vai. Você que é chupa rola aí de lojista. Desculpa, falei palavrão. Ah, pau do seu cu também, mano. Esses Zé Bunda aí ficam falando essas coisas achando que a gente é fanboy de lojista, de marca, de não sei o que. A gente só tenta ter um mínimo de raciocínio de cérebro, pô. Sabe? Eu tô voltando a pegar no brew aqui com o canal. Porque sim, eu fiquei um ano doente, fiquei um ano parado. Então a gente vai ter no vergonha. Chega aqui mais travadão pra falar. Tem esse medo, né? Só que vocês estão criando um monstro. Vocês estão me tirando da jaula. Vocês estão falando, ó, Júlio, eu tô gostando. Vocês estão incentivando. Então eu tô voltando a ter aquela audácia e segurança pra falar as coisas que eu acredito e que eu vejo ali pra vocês. Então, mano, vem o Zé Bunda desse. E começa a falar, não, porque você é fanboy. Pode ver, o preço justo de uma 3080 é 4500. Não vai chegar por mais que 5 mil. Tem que chegar por 4800, 4900. Era o preço que a gente pagava numa 2080 lá atrás. Meu irmão, mas lá atrás é lá atrás, meu irmão. Para de ser Zé Bunda, cara. Tu tá vendo aí que o dólar tá 5,30. Né, você é fanboy, não sei o que. É fanboy seu. Eu acho que não, velho. Eu tô só sendo, raciocinando. Aí o cara acha que eu tô torcendo pra que chegue caro. E eu não apago os comentários desses Zé Bundas aí. Dê uma olhada nos comentários pra você ver. Eu deixo lá e respondo com toda a educação do mundo ainda. Né. Só que tem hora que você, né, fica puto. Então, ainda bem que a GK foi e postou que o cara pelo menos fala, É, acho que 4,500 não vai rolar, meu irmão. Mas se chegar por 5,800, uma Strix, vou ficar feliz. Aí ele olha os da 30, 70 e fala, É, mas tem algo errado. Tá muito perto um preço uma da outra. Né. Então, se você conseguiu clarear as ideias com esse vídeo em relação a esses preços da GK, me avisa. Porque eu vou saber que tô fazendo, tô no caminho certo. Né, esse vídeo serviu pra alguém. Se você acha que eu te confundi mais, deixa aí também. Que eu também vou ficar feliz que esse é o nosso intuito. Deixar você confuso. Se você, pelo menos, acha que foi útil esse vídeo pra comunidade protetora dos animais, que vai, as pessoas vão começar, não, peraí, né, pensar um pouco mais, em vez de ficar querendo se matar e xingar a mãe no Facebook, porque o outro vira e fala, não, cara, acho difícil chegar por menos de 6,000. Aí o outro vai e responde lá no grupo do Teclab. Pô, seu corno, viado, sua mãe tá dando, chuchu na seca, e não sei o quê. Começa a xingar o cara porque acha que o cara tá sendo fanboy de loja e torcendo pro lojista que enfia no toba do brasileiro, na visão dele, que o lojista quer lucrar mais e não sei o quê. Aí dá umas treta idiota, em vez do cara simplesmente só pensar e fazer conta, né. Então, eu não sei se vai ser útil pra alguém, eles vão continuar me xingando, mas eu espero que ajude as pessoas, os nossos queridos BRs aí, que não querem ficar pagando preços absurdos em placa de vídeo. Daqui uma semana nós saberemos. Dia 16 cai o embargo, nós vamos saber até os testes. E, cara, amanhã vai sair vídeo pra caraca, velho. Eu vou pôr uns 4, 5 vídeos amanhã no sábado e no domingo também. Se prepara, hein. Falou, é nóis. Um abraço.